Tô boladão com a vida e não quero saber de nada Briguei com a mulher e fui embora de casa Sexta-feira de rolé, vou fazer o quê? Vou partir pro Mandela, vou botar pra fuder Parpiranha de plantão, um bom filho a cada torre Pra quem tava com saudade, já cheguei com o pé na porta Tô de volta, eu vou pedir divórcio Se eu falei que eu não podia Vem puto, vem puto, vem puto, vem puto Tá cago, vem puto, tá cago, vem puto Tá cago, vem puto, tá cago, agora eu posso Tô de volta, eu vou pedir divórcio Se eu falei que eu não podia Vem puto, tá cago, agora eu posso Vem puto, vem puto, vem puto, vem puto Tá cago, vem puto, tá cago, vem puto Tá cago, agora eu posso Tô de volta, eu vou pedir divórcio Se eu falei que eu não podia, vem porra, que agora eu posso Tô de volta, eu vou pedir de vaso Se eu falei que eu não podia, vem porra, que agora eu posso Vem pra ficar, vem pra fazer história, porra PH é quem? PH é a nós Vambora, vintinho Vamo trabalhar Jacaré parado vira bolsa de madame A pedido do Fiúza, foi ele que falou Tá liberado, hein, querida Mão na xeré que escuta essa aqui, ó Tô boladão com a vida E não quero saber de nada Briguei com a mulher E fui embora de casa Sexta-feira de rolé Vou fazer o quê? Vou partir pro Mandela Vou botar pra fuder Parpeiranha de plantão Um bom filho é catatório Pra quem tava com saudade Eu cheguei com o pé na porta Tô de volta Eu vou pedir, eu vou pedir de vaso Se eu falei que eu não podia Vem pota, 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 vem pota Tá cago, vem pota, vem pota, vem pota Que agora eu posso Tô de volta Eu vou pedir de vaso Se eu falei que eu não podia Vem pota, que agora eu posso Vem pota, vem pota, vem pota, vem pota, vem pota, vem pota, vem pota Tá cago, vem pota, vem pota, tá cago, vem pota, que agora eu posso Tô de volta, eu vou pedir divórcio Se eu falei que eu não podia, vai importar que agora eu posso Tô de volta, eu vou pedir divórcio Se eu falei que eu não podia, vai importar que agora eu posso